E no vídeo de hoje no canal, o São Paulo vence o Vitória Comistão, agora é quarta-feira, vambora pro vídeo! Fala, Tivoni, fala galera, estão falando que eu tô com o cachecol do cu D, mas é que eu tô com uma... minha garganta protegida, os caras gostaram aqui, eu tô com o Souza, Antônio e o Léo, Léo faltou ao jogo, mas tá, foi buscar os três pontos, eu adorei, porque eu acho que o São Paulo fez um bom jogo, dois a um não refletiu que foi o jogo, utilizou uma estratégia, posso dizer, balanceada, de colocar alguns jogadores muito experientes, talvez os mais importantes do time, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Calério desde o início, recheando com os reservas e os garotos, o time foi muito bem, ainda acho que seguiu uma minutagem das trocas, não desgastou demais esses jogadores titulares, e acho que daqui pra frente, o Zubeldia ganha até algumas opções interessantes, como o William Gomes, né, que era muito requisitado pelo público, fez um ótimo jogo, fez um golaço, tá de contrato renovado, então acho que pra estratégia planejada, deu praticamente tudo certo, né, e a torcida terminou com os gritos de é quarta-feira, que a gente chama sempre lá no G4, e aí tem uma projeção pra um confronto muito importante contra o Atlético pela Copa do Brasil, também aqui no estádio, onde o São Paulo é muito forte. Algumas ponderações, eu acho que a nota triste, de fato, é ainda a situação do esquerdo, uruguaio, do nacional, que permanece em estado grave, os boletins médicos últimos não são animadores, o São Paulo entrou todo de azul, né, uma camisa e faixa de homenagens, muita gente perguntando por que o Michel Araújo deixou o campo chorando, é muito em relação ao esquerdo, ele foi visitar junto ao Caleri os uruguaios durante a semana, mas o estado de saúde é muito delicado, as previsões pra recuperação são pessimistas, infelizmente. E acho que a questão, não pela presença, isso é uma coisa irrelevante perto da situação do esquerdo, mas uma coisa que pra quarta-feira, a torcida que já não teve hoje, depois da liminar, entre aspas, obtida os instrumentos, os adereços, fez uma falta isso no estádio, cara. O estádio, além de ter menos gente, praticamente metade da quarta-feira, o estádio estava frio, não só pela temperatura, mas em relação ao ritmo e tal, isso foi uma questão que pra quarta-feira pode custar. Boa noite, Du, Maestro Silas, Fã de Esporte. Eu já frequentei, ali nos anos 80, quando o Silas jogava arquibancada. Tinha bullet, né? Porque o Morumbi, pra quem não sabe, é um bairro mais frio, né? É uma temperatura em São Paulo, o Morumbi é um pouquinho mais frio. E na arquibancada, com aquele vento, fica mais frio ainda, né? Mas então, parabéns aos torcedores que encararam essa noite de hoje. Deixa eu só registrar, ô Bubu, que essa camisa azul clara do São Paulo foi usada antes da partida, justamente em homenagem ao esquerdos, né? Que a gente falou da situação do jogador do Nacional ainda hospitalizado. E o São Paulo tem tanta história com os jogadores uruguaios, né? Tantos vencedores, né? Forlândia, Rio Pereira, etc. Mas vamos lá, no Morumbi, do jogo. Uma ação bacana importante, né? É legal que o São Paulo faça essa homenagem, né? Esse desejo de força pro jogador, que era adversário, mas todo mundo torce pra recuperação dele, né? É muito bacana. Sobre o São Paulo, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro não é a prioridade do São Paulo. Você pegar a tabela do São Paulo, chega a quinto lugar, né? Ele tem o máximo possível de jogos, né? Tem time ali, por exemplo, o Cruzeiro, que tá um pouquinho atrás, né? Ele tem jogo a menos e tal. Mas é um time voltado pras Copas. E eu acho que a escalação de hoje mostra isso mais ou menos. Se bem que não é privilégio do São Paulo, né? O Galo, que é o adversário do São Paulo na quarta-feira, também preservou alguns jogadores, né? Ou pelo menos ali houve um controle de minutos. Só que o Galo acabou perdendo. E o próprio técnico Milito disse que a fase técnica do Galo não é boa. O São Paulo é o contrário. É difícil você achar hoje, no elenco do São Paulo, quem está jogando mal. Então eu tava conversando com o Mestre Silas aqui. O Ferraresi, que é um zagueiro, lateral-direita, fez uma partida bastante interessante. Ele clareia a jogada pra esse golaço do Eric. É, ele começa a jogar... O segundo gol do São Paulo é muito bonita a construção, né? Que passa por vários jogadores, inclusive pelo Jandrei, a saída de bola. E aí quando tem um abafo, fica apertado, ele arruma uma boa saída, o Ferraresi. O Lucas dá aquele toque de qualidade de calcanhar pro Eric fazer o gol. O Sabino, que é um jogador que vinha pouco atuando, né? Inclusive, muita gente não entendia por que ele tinha sido contratado. Não, num jogo como esse. Por exemplo, foi firme ali, fez ali o que tinha que fazer. Arboleira é titular, não vou comentar. O Sabino jogou contra o Palmeiras também. É. E é um outro jogo que o São Paulo começou com uma formação muito reserva. O São Paulo, o Sabino, né? Contra o Palmeiras. O São Paulo perdeu o jogo, mas ele começou com uma formação bastante reserva, né? Um time bastante mexido. E teve uma atuação digna, né? Muita gente esperava que o São Paulo ia sofrer muito mais. Lá atrás à esquerda, Michel Araújo. Jogou a partida hoje. Também é uma partida bem interessante, cumpridor. E aí, do meio pra frente, como já disse o Maestro Silas aqui, Marcos Antônio mais bem adaptado, já mostrando por que que teve o investimento, por que que ele foi contratado. É uma alternativa, por exemplo, pro caso do Bobadilha lá, né? De repente perder espaço. É um jogador pra entrar naquela função. Luiz Gustavo já tá firme também, dispensa mais comentários. É o jogo do William Gomes. É o primeiro jogo do William Gomes, um garoto de 18 anos, como titular. Ele faz um gol com 6, 7 minutos. E ele fez a assistência que no final não deu certo, né? Que foi o gol do Caleri, o terceiro gol. Mas pra ele, a cena emocionante, né? Ele faz o gol, vai lá, sobe no escudo de São Paulo, tudo molhado, escorregando ali. A emoção do garoto por fazer o primeiro gol como profissional com a camisa de São Paulo. Então, o Zubildia tá fazendo uma administração do elenco muito positiva. Jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, quem acabou de chegar, todo mundo tá entrando e parece que sabe muito bem o que faz dentro de campo. São Paulo é um time muito bem treinado. Não é o melhor time tecnicamente, brilhante, mas parece que todo mundo sabe o que tá fazendo em campo. Isso ajuda muito pros resultados positivos. E a gente vê aí os números. São Paulo com mais posse de bola, 58%, 42% do Vitória. Passe certo também, vantagem do São Paulo. Finalizações, 12% do Tricolor contra 10% do Rubro Negro. Aí, finalizações certas, esse número me surpreende, hein? 4x3 pro Vitória. O João Andrei acabou... Não teve grandes trabalhos o João Andrei, né? Enfim, ações na área rival, 25% contra 15%. Posses recuperadas, vantagem também do Vitória, 36x3. A3, mas é um time cascudo, competitivo. Sobretudo em mata-mata, não é legal pra nenhum adversário cruzar com o São Paulo hoje, né? Não é à toa que Palmeiras e Flamengo são os times mais dominantes, vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos. O São Paulo, em mata-matas, consegue tirar a diferença, complicar, eliminar. A campanha da Copa do Brasil foi um grande retrato disso. E o São Paulo pode replicar agora na Copa do Brasil e também na Libertadores, que é o grande objetivo, o grande sonho, né? O São Paulo ganha essa Libertadores. O São Paulo ganha vaga pra dois mundiais, né? Pro Mundial desse ano, de 24, e ano de 25, né? Pro São Paulino seria praticamente a coroação, a redenção de um clube que foi tão vitorioso e que passou anos recentes com muita dificuldade por questões financeiras, né? Conseguiu, acho que, um excelente treinador. São Paulo tinha um time bem interessante com o Dorival, aí fez uma aposta ali. Foi aposta mesmo no Carpini, a coisa acabou não vingando e tal de correção de rota. A escolha do Zubeldia foi certeira. É um cara que conhece muito, não só do futebol, né? Mas, assim, das relações humanas, né? Como ele contagia, a torcida adora ele, os jogadores também. Ele, sai o gol do Williams, vê como ele vibra pelo garoto, né? Então, parece que joga junto. O vestiário do São Paulo, e aí vocês podem falar muito bem, é um vestiário muito positivo. Todo mundo fala isso. O grupo do São Paulo, aquela coisa do chavão do grupo é unido, os caras do São Paulo jogam muito uns pelos outros. E até essa coisa dele rodar o elenco faz todo mundo ficar satisfeito também que a qualquer momento pode ser chamado e ser útil, né? Ele vem rodando e vem usando bem os jogadores. Isso é claro também no São Paulo. Mas vamos voltar. Tem um gol, Henrique entrou no segundo tempo. Eram dois jogadores que a torcida vinha pedindo pelas redes sociais há muito tempo. Surgiu a oportunidade. E o William Gomes, que foi substituído no finalzinho pelo Wellington, não comprometeu muito. Pelo contrário, deixou uma ótima imagem aí. Não só pelo gol, pelo que fez durante aí os quase 94 minutos, 93 minutos que esteve em campo. Quatro titulares em campo, vocês já comentaram. O Wellington entrou no decorrer da partida, seria o quinto. Se o Wellington Rato for o titular mais uma vez na vaga do Ferreirinha, é o sexto. Mas hoje o técnico Luiz Ubeldia, diferentemente do que fez contra o Atlético Goianiense, quando colocou todo mundo, hoje ele mandou a campo um time mesclado. Descansou alguns jogadores importantes, pensando justamente no Atlético Mineiro já na próxima quarta-feira. Antes da parada, o jogo da seleção, o São Paulo tem o Galo pela Copa do Brasil aqui mesmo no Morumbis. E tem o Fluminense no Rio de Janeiro no final de semana. Aí tem a parada. Depois da parada tem o Galo em Belo Horizonte, que é o jogo da volta. Vai jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte, muito complicado, Cruzeiro numa ótima fase. Então vai permanecer praticamente em Belo Horizonte. É um jogo no meio de semana e outro no final de semana. Aí vai jogar pela Copa Libertadores, a partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro. recebe o Internacional aqui no Morumbis e joga contra o Botafogo lá e contra o Corinthians em casa. Então é uma sequência que vem pela frente depois desse jogo contra o Vitória. Muito, muito pesada. Embora tenhamos aí uma data FIFA que permite, após mais dois jogos contra o Galo e o Fluminense, uma recuperação de jogadores não só fisicamente e mentalmente, mas também de alguns atletas que estão no departamento médico com lesões menores. Isso não é o caso, não é o caso, que só fica para o ano que vem, do Alisson e também do Pablo Maia e nem do Ferreirinha, que vai demorar ainda mais um mês e meio, pelo menos, para retornar. Há dois tempos muito diferentes por aqui, né? A etapa inicial muito, muito boa do São Paulo, com alternativas importantes. Jogadores de velocidade decidindo o jogo com gols, né? O Eric e o William Gomes, que participou muito bem. Marcos Antônio ditando o ritmo, a defesa bastante sólida. Na etapa final, o jogo cai bastante de ritmo, né? E o rendimento do São Paulo, por consequência também, por conta das mudanças. Um time já muito mexido com algumas outras substituições. A gente acompanhou o Henrique entrando, teve o Galopo voltando ao time. O Vitória consegue diminuir o placar, mas não chega a ensaiar uma pressão também nessa reta final de jogo. Talvez uma chance ali que sobrou para o Carlos Eduardo e ele acabou não conseguindo finalizar. São Paulo fez um muito bom primeiro tempo, segundo tempo de mais administração. Fica com três pontos muito importantes dentro da sua casa para essa sequência de Campeonato Brasileiro. E não mais importante que os três pontos, mas talvez tão importante quanto. Acho que foi rodar o elenco, dar oportunidade para alguns jogadores que vinham jogando menos. Como, por exemplo, o William Gomes, que é sempre muito pedido. O retorno do Eric, o Marcos Antônio como titular. Acho que é um domingo muito frio, mas de boas notícias para o torcedor do São Paulo. E, por consequência, para o Zubeldia também. Então, pessoal, São Paulo fez um bom jogo contra o Vitória, né? Até o VAR estragar tudo. Estava indo muito bem, muito, muito tranquilo. O São Paulo fez um bom primeiro treino. Golo, em espelho do tempo, um balaço, um golaço do William Gomes. Depois, depois do primeiro tempo, o outro belíssimo gol. Até pelo toque de calcanhar ali. Ferrares começa a jogar pela direita. O Lucas de Calcanhar quebra a defesa do Vitória. E o Eric vai com quase bola em tudo lá para o gol. Também faz um belo gol, um belo chute. São Paulo termina o primeiro tempo 2x0, podendo ter feito mais e tudo mais. No segundo tempo, tem o belíssimo gol do Caleri. Que encontraram impedimento, sabe-se lá como. Até o Silêncio brincou que foi a burra do pé do Caleri. Porque foi ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Não dá para você dar impedimento de milímetros, com todo respeito, cara. Aí é um chutômetro total. Não é porque é contra o São Paulo, mas é... Esse tipo de impedimento é inacreditável. Não tem como. Ninguém me diz aqui que tem 100% de clareza que foi impedido, porque não tem. E aí, a partir dali, o Vitória encontra um gol. Numa bobeada ali da marcação. O Eric acaba fazendo o pênalti. Pênalti cobrado, gol do Vitória. Então, ele tem suas chances. São Paulo tem suas chances. O jogo termina 2x1. 3 pontinhos para o São Paulo. São Paulo a 7 pontos do líder. Meu amigo, melhor do que o esperado, viu? E... 4 pontos aí dos... Foi me gerado os 45 pontos. Você fugiu de vez nas ondas de rebaixamento. Mas, Marcelo, você continua com essa história? É que o trauma dos últimos anos foi grande. Então, assim, é... Ótimo. Ótimo o jogo. Não só por isso, mas pela escalação. Um time bem mistão. Mas aí, com caras pontuais no ataque, no meio, né? O Lucas, o Caleri, o Gustavo e a Arboleda. Os titulares e titulares. Todos foram muito bem. E aí, as surpresas. O William Gomes foi bem. O Eric foi bem. O Marcos Antônio... Cara, acho que na marcação ele pecou. Ele não... Cara, é assim que marca tão bem. Acho que isso aí tem que aprimorar. Mas aí, com a bola no pé, ele sabe o que faz. E... Na direita, o Ferraresi. Bem, novamente, como lateral. Mas a surpresa pra mim, de todas, é o Sabino. Muito bem, novamente. Até com bons passos pra ataque. Então, assim... Digo até que foi o melhor zagueiro aí dos três. Pela esquerda. O Xaraújo participou e tal. Mas, assim... Depois da entrada de Rato. De André Silva e tudo mais. Aí, com a saída do Lucas, o Caleri do São Paulo perde. Aí, não tem jeito. Mas, é... Vitória fundamental. 32 mil guerreiros lá no Morubi. Frio demais. E... Todo mundo agora na expectativa, né? Pro jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Fluminense essa semana. E tem a parada da FIFA. Eu só posso voltar a jogar dez dias depois. Então, assim... É fundamental buscar o placar nesse primeiro jogo, né? Buscar uma vitória, inicialmente. Não tomar gols. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é marcar. E o máximo que puder, né? Não perder a oportunidade. Estou sem também pro VAR não querer aparecer. Mas... Foi, 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 foi... Um bom jogo. Uma boa semana em São Paulo. Os jogadores cada vez mais parecem estar com o time na mão. E... Bom... Apareceram opções. O Galopo reapareceu, minha gente. O Galopo reapareceu. Não teve muito tempo, mas está aí. Está vivo. Está no São Paulo. E, bom... É... Esperar aí que o grupo possa dar resposta. Porque eu acho que não vejo o São Paulo com muita opção. Nem com alguma, se não uma, no máximo, contratação contra o Mário Rui. Porque falta bala na agulha, né? Falta bala na agulha. O Alexandre indo pro Flamengo diz aí que vai ganhar um salário de 1.8 bilhões de reais. Esquece, meu amigo. O cara é lateral. 1.8 bilhões de reais e vai pro Flamengo mesmo. O São Paulo não tem condição. Eu acho que nem se tivesse eu pagaria com todo o respeito. Então, não dá ainda pra competir com esses grandes clubes. Mas também diz que eu acho que jogar dinheiro fora é muito dinheiro pro Lata. É muito. É muito mesmo. O cara é de 33 anos com todo o respeito. Mas é aquele dinheiro do Tite. E o Flamengo tem esse poder aí, né? O Michel já estreou fazendo gol. Um baita jogador. Mas o São Paulo, infelizmente, não tem condições de comprar ainda jogadores dessa qualidade. Mas o mais importante é que o Zubel Dias... Acho que tem... Talvez eu sinto o grande acerto do São Paulo, né? Um treinador aí que parece que tá com um grupo na mão. A gente espera aí que continue assim. E que a gente, quem nem sabe, né? Esse ano eu posso acreditar mais uma vez e é campeão, né? Seria muito bom. Então é isso, pessoal. É só mostrar o mais forte do canal. Amazônia SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades de São Paulo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores. Uma ótima segunda-feira a todos e... Valeu!